Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. No dia 22 de abril, a FOT estará realizando uma procissão luminosa em homenagem a São Jorge, conhecido na religião cristã, ou algum como é conhecido nas religiões de matriz africana. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, o coordenador da FOT, Roger Robino, explicou como será realizado esse evento. Na verdade, a FOT tomou essa iniciativa de tornar essa procissão luminosa uma iniciativa municipal, do conjunto de todas as terreiras. Há anos, várias casas já fizeram, como Mãe Eva da Oxum, o Dauto, e mais recentemente, a Cláudia de Emanjá, tiveram as iniciativas de fazer procissões luminosas em homenagem ao Pai Ogum, São Jorge Guerreiro. E, desde o ano passado, a FOT, então, decidiu encampar essa ideia e tornar mais uma atividade pública e geral de todas as casas para unificar e colocar o bloco na rua e mostrar a nossa cara. Por ser um santo guerreiro, por ser um orixá guerreiro para nós, seguidores da matriz africana, também tem um significado muito importante a data do Pai Ogum, porque ela tem sido também utilizada como forma de visibilidade do nosso povo, e mobilizações de denúncia com relação à intolerância religiosa, aos crimes de preconceito e ódio contra as nossas crenças, enfim. E aí, esse vai ser o caráter, esse ano, da procissão luminosa do Pai Ogum. Além da homenagem ao orixá, ao santo católico, nós também teremos o caráter de visualização, visibilidade, tipo, é um grito de estamos aqui e merecemos respeito. Então, para nós concluirmos, então, dia 22, estão sendo realizados os convites, enfim, para as casas de religião, vai ter, então, a procissão em homenagem ao Pai Ogum. Terá a procissão, com participação da Brigada Militar abrindo para nós, o Corpo de Bombeiros a gente está tentando envolver também, vai ter cavaleiros e os fiéis, os devotos de São Jorge ou seguidores também de matriz africana que não puderem estar junto na procissão mas quiserem acompanhar de carro, poderão também se somar. Outras casas que quiserem se somar ao longo do percurso também podem vir se somando e engrossando as fileiras até chegar aqui no centro, mas a ideia é unir todas as casas e mostrar a força do nosso povo aqui no município.